Certo? Sentiram minha falta? Vamos... Umas previsões, depois um momento de sabedoria e conhecimento. Não estou me sentindo muito bem, não. Desconforto no corpo, dor. Dor aonde? Dor de cabeça, dor nas costas. Lene, tá fazendo como? Consulta? Estou fazendo, sim. Inclusive, lancei uma promoção para duas semanas de dezembro, que é onde eu vou tirar as férias e só retorno em fevereiro. Aí lancei a promoção aí. Já está aí tudo certinho. Aí só é duas semanas. Preencheu, fechou, aí só vamos abrir a agenda para fevereiro. Sou de Brasília, me manda um oi. Oi, meu povo de Brasília. Morei em Brasília há muitos anos. Morei em 1995 até 2003. Isso, até 2003. Depois voltei outras vezes, mas... Finalizei aqui. Sorocaba. Amo Sorocaba. Previsão para o signo de virgem. Eita, mulher, ferrou. Eu não faço previsão para signo, eu não acredito em signo, não. Não faço, não, meu amor. Não mexo com signos, não. Nem signos e nem cartas. Eu não mexo, não. Meu negócio é o dom mesmo. Nasceu com ele e acabou. Vamos dar início à nossa live? Nossa, 15 dias sem dormir. Misericórdia, mulher. Calma que eu já tenho uma solução. Vamos lá? Que os nossos amigos espíritos, nossos irmãos das estrelas, nossos pais e fundadores, nossos professores, Federação Galáctica, Mãe Comunhão, Senhor Joaquim, Senhor Gregório, Enes, Fátia, Ascat, Míria, Semiásia, Akenato, Tutankamu, Tolti, Edgar Cayce, Senhor José e os gigantes brilhantes possam nos conduzir a partir de agora. E nosso querido Espírito de Emmanuel e acredito que sentiremos também a presença do nosso querido Chico Xavier, grande professor da humanidade também. Agora sim, nome, data de nascimento e uma pergunta só. 8 do 12 de 65, vida amorosa. Hum, tem amor chegando na sua vida, viu? É, meu filho, seus dias de frio estão contados. O amor está a chegar na sua vida muito em breve. É uma boa pessoa, vale a pena. 9 do 3 de 86, vou conseguir meu auxílio no INSS? Bem difícil, tem que mudar muito, viu? Porque aqui está me mostrando, não. 19 do 1 de 73, previsão sobre geral. Telefone está na bio. Inclusive, está até na promoção, para você marcar uma consulta, aí eu posso falar do seu geral. Aqui é só uma pergunta só, tá bom? Porque aí tem que despachar todo mundo da live e focar só na tua, não dá não. Então, 17 do 10 de 2005, saúde do seu filho ficará tudo bem. 14 do 6 de 2020. Lene, meu sobrinho tem algum problema no intestino, ele é muito doente, ajuda ele. Isso aí tem ligação com a gravidez, tá? É ligação com a gravidez. Gente, a partir do momento que o coração da criança começa a bater no útero da mãe, vem tudo se construindo, o cérebro, tudo, tudo, a energia, está tudo sendo construído e a criança absorve tudo que é dito. Tem muita ligação, muita ligação isso aí. Para a mamãe que estiver grávida, que teve suas rejeições com criança, que está no seu útero, seria bom essa vibração e equilíbrio e frequência, tá? Para você ouvir, para já dissolver isso na criança, esse trauma. Para que a criança não venha a nascer com algum problema na saúde dele, tá? Vocês não têm noção do quanto a rejeição acaba com a criança. Vocês não têm noção. 10 do 8 de 2003. Vou conseguir uma oportunidade de emprego melhor? Começa a vibrar e agradecer o que você tem, pedindo já um novo, mas agradecendo o que você tem, que você consegue sim. 8 do 6 de 87. Saúde mental, atenção. Gratidão. Gratidão. Bom dia, Lênia. Estou arrasada. Hoje descobri que o câncer da minha mãe voltou no nariz. 14 do 4 de 49. Ela vai se curar? Vai ser complicado, viu? Eu vejo melhoras. Se você puder, dê a ela uma vibração, equilíbrio, que é de cura do Edgar Cayce. Seria bom. Ele viaja na cura dela, entendeu? Alcançando o corpo físico dela. 27 do 11 de 68. Meu marido vai conseguir receber a causa da... Causa do quê, mulher? Da justiça? Seria isso? Se sim, recebe sim. 13 do 11 de 68. Meu processo de separação vai dar certo? Sim. Só que será bem conturbado. As pessoas rejeitadas não dão certo na vida. Com certeza. Não dão certo na vida. Bem difícil não dar certo. Fora os problemas de saúde que se adquirem, né? Tem mãe que deixa de se alimentar direito pra ver se perde o bebê. Sabia disso? E a criança tem consciência de tudo isso. Então, se você cometeu isso, você conhece, pode dar essa dica aí. A vibração e o equilíbrio e a frequência das crianças é linda. É conduzido por um mentor. Emano é muito bonito na condução, tá? Isso vai te livrar de amanhã ou depois estar sofrendo com a criança revoltada, fazendo tudo que não presta. Você sabe, né? Que a maioria que vive nesse tudo que não presta tem a ver com isso. Lá desequilibrado. Entendeu? Rejeição é complicado. Vocês viram essa bagunça aí, gente? Eu tô impressionada. Ser humano hoje em dia não poupa nem as crianças, né? Eu sei que foi errado e muito errado. E a filha do Arthur... Eu não... O Arthur Aguiar tem uma amizade com ele e tudo, mas... Eu não puxo saco de ninguém. Eu não puxo nem meu próprio saco, quem dirá, o dos outros. Mas vocês viram? O povo xingando a criança. Ela tá errada na forma que ela falou. Tá assim. Mas daí é o ponto de xingar e cobrar de uma criança. Eu não entendi bem a mentalidade, não. Sabe? Gente, o ser humano é muito difícil. Muito difícil. E ela aprendeu isso com alguém. Eu tenho certeza que ela não criou isso na mente dela. Celular de pobre e com desprezo, né? Ela não acordou e de repente olhou. Vou falar que o celular do fulano é pobre. Não. Ela pode ter aprendido no lar dela. Ela pode ter aprendido na televisão. As pessoas esquecem que as crianças assistem televisão. E tem muito humor que não é humor. Tem humor que é pisando nas pessoas. Nunca repararam isso? Quem nunca assistiu na televisão? Eu já assisti. A pessoa fala assim. Nossa. Teu carrinho é carrinho de pobre. Nossa. Teu telefone é telefoninho de pobre. Já ouvi muito isso assistindo na televisão. Então, ela aprendeu na televisão ou dentro do lado dela ouvindo de alguém. Entendeu? Na própria escola também. Ela pode ter aprendido isso na escola. Quem garante também que não tem aluno que escuta isso da mãe? E lá no meio da brincadeira um comenta com o outro. Entendeu? Mas não. As pessoas já vão lá, sabe? Numa ânsia. Numa ânsia tão grande de descarregar a sua frustração. Porque é frustrada a pessoa que faz isso. Na criança que eu fico besta, besta com um negócio desse. É impressionante como ser humano, né? E são os juízes que eu vou te contar. Mas eu te garanto que os fios são mais mal educados. Porque sabe por que são mais mal educados? Porque ela tá preocupada com a educação da Sofia. Que não sabe nem da existência da pessoa. Eu fico impressionada. Que é educar o filho dos famosos. Que se a menina não fosse famosa, ninguém tava nem ligando pra isso, né? Ninguém nem ligava. A pessoa tá preocupada em educar a filha da mulher lá, da Maria Cardibi, sei lá como é que chama. Que eu não tenho um assunto com ela. E do Arthur Aguiar. Mas não educa o próprio de casa. Que chega na escola, xinga a professora. Dá o dedo pros outros. Dá a língua. Acho lindo isso aí, ó. Cuidar da educação dos filhos dos outros e esquecer os que tem. É muito lindo isso aí, né? Só que não. Então, pelo amor de Deus, né? Dá um tempo. Vão cuidar da vida de vocês. Isso é feio. Consegue nem educar o seu, quem dirá, o dos outros. Você nem tem convívio. Ah, vamos comentar ontem. Vocês viram a postagem que eu fiz do Will Smith? Que ele buscou a felicidade dele todinha na riqueza, indo atrás, indo atrás. Realmente o cara é bilionário, né? Tem dinheiro pra sustentar todas as gerações dele. E ele disse que foi buscando, buscando e conseguiu. E quando ele teve tudo que o dinheiro pode comprar, acabou a graça. Ele, em nenhum momento nessa caminhada, ele parou pra escutar o vazio do coração dele. Entendeu? Ele preencheu a matéria física dele de tudo que o material, né? Que o dinheiro pode trazer materialmente. Mas ele esqueceu do conhecimento e o coração. E foi onde tudo começou a desandar na vida dele. Falou que nem os filhos traziam essa felicidade. Aí tivemos uma... Eu acho bonito esse povo que calado é um poeta, né? Poeta equilibrado ainda. Aí veio uma grande poeta e falou assim... Discordo desse texto. Discordo desse texto. Como assim falar que os filhos não trazem felicidade? Falei... Não, não vou fazer um desenho pra ela. Não vou. Aí peguei, entrei no perfil dela. Aí fui olhar, né? A foto... Toquei na foto dela. Quem não sabe, eu tenho esse dom. Toco na foto, eu viajo no planeta da pessoa. Preenche tanto, né? Ela quis crucificar o Will Smith porque ele falou que os filhos não traziam a felicidade dele. Sendo que ele estava falando dele, do vazio dele. E eu peguei e respondi, né? Filho não... Mas filho não cura vazio de ninguém. O vazio está em cada um de nós. Se até os nossos filhos têm vazio, como que eles vão preencher também? O vazio se preenche com a sabedoria e o conhecimento. Não adianta você buscar a resposta em outra coisa. Porque você não vai conseguir. Não vai. Aí eu olhei lá tudo, eu falei... Bom, ela tem filho. Ela tem filho. Ela é arrudeada de pessoas. Poxa, mas continua com esse vazio? Mas não é tu que está escrevendo, dizendo que o vazio é preenchido com o filho? Tu nunca preencheu o teu. E tu não tem só um filho. Mas nenhum foi capaz de preencher o teu vazio. Ninguém consegue preencher o vazio usando... Coisas materiais. Não consegue. Não consegue. Nem coisas materiais e nem pessoas. Isso é o seu eu superior. Que você precisa conhecê-lo. Que você precisa dele. É ele que faz você sentir esse vazio. Que na hora da compra te deixa feliz. E depois você fala... Meu, que sentido teve eu comprar essa bolsa? Que sentido? Entendeu? Então, se você não se preencher do conhecimento, do teu eu superior, o material não vai fazer efeito. Aí ele falando, né? Que ajudou, que doou dinheiro, não sei o quê. Aí veio, né? O grande profissional da sabedoria, que eu acho é bonita essa sabedoria aí. Aí veio e falou assim... Então, vamos romantizar. Olha o tanto que o cara leu bem. Leu. Esse daí é um profissional. Leu, entendeu? E absorveu. Só que não. Aí ele leu e falou assim... Então, vamos romantizar... Que uma mulher com filhos... Não tem que ter dinheiro. Primeiro... Imagine uma mãe com filhos pagando aluguel, lendo isso aqui. Primeiro... Faz filho porque quer. Ninguém é obrigado a fazer filho. Segundo... Ninguém manda você fazer um filho se você ainda vive de aluguel. Entendeu? Porque filho não é brincadeira. Filho não é troca de felicidade de casal e nem de infelicidade. Entendeu? Aí, segundo... Ninguém tá falando que você não pode ter dinheiro. É lógico que todo mundo pode ter dinheiro. Só que a pessoa não pode esquecer de preencher. Se preencher... Entendeu? Por dentro. Vazio. Pra quando você estiver lá no topo... Você não ficar infeliz. Você... Entendeu? Não ficar numa fome... De vazio que você não sabe explicar. É onde você vai procurar em tudo que é... Em tudo que é coisa errada... Preencher esse vazio. Por que você acha que tem muita gente aí... Lá em cima, no topo... Tem tudo, tudo que o dinheiro pode comprar. Mas vive no quê? E no uso da droga? Tem um monte. Buscando preencher o vazio. Entendeu o que tá ali dentro. Então, assim... O conhecimento, ele abraça tudo. Te dá toda a riqueza da terra. Não só a riqueza material, mas também a riqueza espiritual. De um coração leve e em paz. Você acha que o... Eu tenho que falar... Eu daria tudo pra mim ser o Whindersson Nunes. Eu não daria tudo, não. Porque o preço que ele paga é muito alto. Senta com ele dez minutos e pergunta pra ele. Se todo o dinheiro que ele tem preenche o vazio que ele tem dentro da alma. Ele vai te dizer não. Não preenche. Por isso que todo o tempo inventa uma coisa diferente. É na busca, na fome, de preencher o vazio. Entendeu? Então, os dois que opinaram ontem... São duas pessoas extremamente vazias. Que não entenderam... Foi nada. O outro só focou no dinheiro. Ai, vamos romantizar. Primeiro, no romantismo... No romantismo, nenhuma pessoa... É... Lene... Eu vou me casar. Ele é tão ótimo. Tá bom? Ele é maravilhoso, Lene. Ai, Lene... Assim que a gente casar, a gente já vai fazer, filho. Hã? Mas, peraí. Tu vai morar na casa dele, ele na tua... Não, eu vou entregar a minha casa de aluguel. Aí, eu com o meu pagamento... Nós dois some. Nós dois pagamos o aluguel. Nós divide. Eu... Eu faço assim. É... Vem cá, Marris. E se não der certo... E ele foi embora. Tu vai ficar com mais outro aluguel, né? Porque tu vai pagar o aluguel da casa... E tu ainda vai pagar o aluguel pro teu filho. Então, romantizar é isso aí, ó. Quem romantiza? Poxa, faz um equilíbrio. Você equilibra primeiro. Conquista as tuas coisas. Porque o pior de tudo é o aluguel. Imagina, você ganhar um salário mínimo... Pagar 950 de aluguel. Sobra o quê? Aí, a pensão estrondosa. 150 reais. 300 reais. Compra nem a fralda. Mas não, eu... Errado foi o texto que eu postei ontem. Romântico é... Né? Pessoa ter filho, um atrás do outro. Tanto... Tantas formas de se evitar, né? Uma gravidez. Tem a camisinha. Tem posto que dá remédio. Tem várias formas de se evitar. Entenda. Quando você engravida, que o cara vai embora... Tu é o pai e a mãe da criança e acabou. Entendeu? Fora que tu vai descontar a tua frustração na criança. Aí, quando a criança cresce, que vira o capirotinho contigo... Tu diz... Mas pra quem que esse menino puxou? O que que eu fiz? O que que tu fez? Volta lá atrás. Não venha com essa história de amnésia, não. Porque tem gente que gosta de ter amnésia, assim, da noite pro dia, né? Esquece tudo. Por isso que eu não romantizo. De jeito nenhum. Poxa, pega uma estrutura. Poxa, já tenho um bom emprego. Já tenho minha casa própria. Não tô aqui com desespero de dívida. Agora eu vou conversar com o meu companheiro, viu? Você acha viável a gente agora ter um filho? O que que você acha? Vai ser bom pra nossa vida? Entendeu? Então, é bom conversar. É bom se equilibrar. Pra depois não ficar na creche, na casa da tua mãe. Amiga, te dou 10 reais... Não, amiga... 10 reais não fica mais hoje, não. Amiga, te dou 300 reais pra tu ficar com o meu bebê pra mim ali... Tch, 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 numa baladinha. Então, pensa. Para e pensa, gente. Tem que pensar. Não é assim. E hoje educar filho não é brincadeira. Entendeu? E principalmente quando, né? Tá na separação. Aí a mãe bota conta... Que a mãe é mais cruel. Não puxa o saco, não. O pai é mais viável quando fica com a guarda da criança. A mãe nem tanto. Primeiro que a mãe... O primeiro passo da mãe... Ó, teu pai te trocou por ela. Teu pai não ama você, não. Não, desconta... Joga tudo na criança. E a criança só absorvendo. Quando arruma um namorado adulto... Faz tudo pra aquela pessoa não abandonar. É a tal rejeição. Então, meu amigo, cuidado com isso aí. Cuidado. Muito cuidado. Filho não é brincadeira. Filho não é moeda de troca. De separação. De ninguém. Ninguém é obrigado a viver com ninguém. Mas colocar a criança no meio de uma separação é a pior covardia. E só vai sobrar pra tu. Porque o homem vai seguir a vida dele. Quem fica é tu. Depois tu não sabe porque teu filho tá fazendo isso, isso e isso. Usando coisa que não presta. Tu vai esquecer totalmente. Tu vai culpar todo mundo. Menos tu e o casamento que tu arrumou e fantasiou a vida de princesa. Que não existe. Casamento é desafio. Casamento não é brincadeira. Entendeu? Não é brincadeira. De jeito nenhum. Casamento não é brincadeira. Filho, mais ainda. Eu não entendo o que é esse desespero de casar. Você é tão bom namorar, não é não? Aquelas picadas lá mais emocionantes do mundo. Aí quando você casa é três meses, seis meses sem... Dá uma picadinha. Não é não. Aí quando o cara... Você tá namorando lá e o cara vai e te liga. Amor, sei lá como é que você chama. Eu acho que essa palavra amor é tão falsa, sabe? Amor. 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 Mozão. É muito falsão isso aí. Na minha visão é. Fulana. Se arruma. Eu estou passando aí pra ele pegar. A gente vai tomar uma cerveja gelada, um vinho. Né? Vamos naquele lugar dar uma picadinha. Aí quando o caso aí é fogo. Eita de ar. Futebol que não age pó glóis. Age pó glóis, né? Pra dar conta. Passando o tempo. Aí é uma na vida, outra na morte. Aí um procura. Estou com dor de cabeça. O outro procura. Não estou bem. Tudo isso. Entendeu? Mas é. Então assim, por que não namorar? Namorar é vida. O beijão é delícia quando você tá namorando. Quando você tá casado. Tá bom. Pra que tanto esse beijo? Pior. Só que a gente tá errado, sabia? A gente tinha que manter o casamento no namoro. Sabia? O nosso erro é esse. A gente tem que manter o casamento no namoro. Porque o namoro é bom demais. Você passa o oceano atrás da pessoa. Imagina, tu não sabe nem nadar. Mas eu te garanto. Tu nada. Ainda nada melhor do que um submarino. A gente se um... Se um... Atravessando o mar. Uhum. Eu tenho certeza. É? Porque você pensa. Meu Deus, eu vou ver ele. O frio na barriga. Ei. É bom demais. Você não sente nem fome. Não. Eu não vou mentir. Eu sinto. Eu nunca me apaixonei pra emagrecer. Eu queria entender isso. Porque tem umas mulheres que se apaixonam e perdem peso quando o homem deixa. Minha amiga, a mulher fica assim. Mulher que foi isso. Tá de dieta. É não. Experimenta se separar. Uma mulher já namorei. Não senti isso, não. Não. É sério. Pode reparar. Tem umas pessoas que emagrecem. Tinha que ficar um. Saboneteira que chama aquilo. Faz muitos anos que eu não vejo a minha. Que diz que é saboneteira isso aqui. Mas segura um sabonete. É um negócio desse. Aí emagrece. Elenio, eu tô sofrendo. Que foi, mulher? Me deixou. Mas, porra, agradeço. Ele te deixou. Mas eu amo ele. Mulher, mas não serve pra tua vida. O cara te traiu. Mas eu amo ele. Então vai lá. Você é corna de novo. Vai. Vai. Tu acha que vai? Não. E o pior que eu falo, vai, a pessoa... Ô, minha mãe, tu acha que vai dar certo? Vai, dá certo outro chifre. Só que da próxima não vem falar não, que eu não vou te ouvir. De jeito nenhum. Nem tu pagando uma cerveja pra me tomar pra tu. Pra escutar teu choro, eu não vou. Porque eu não entendo isso. Por que que esse apego emocional tão grande que as pessoas têm nas outras? Por que que você não usa esse apego emocional com você? Por que que você não vira... Porque o povo fala, ah, emocionado. Por que você não vira emocionada por você mesmo? Tu já pensou? Tu é emocionada por alguém. Tu é capaz de atravessar o mar. Tu pula dentro do vulcão e erupção. Com o melhor biquíni que tu tem na tua vida. Por que que tu não usa essa emoção pra ti? Por que que tu não vira emocionada pra ti? Olha no espelho e fala, que gata, que pessoa linda. Eu tô emocionada por ti. Não é qualquer pessoa que tem que entrar na minha vida, não. Entendeu? Eu não tô falando só pra mulher, não. Tô falando pros homens também. Pra tudo. Porque é uns homens, sabe? Que não entenda. A mulher não quer mais. O negócio do cara é tirar a vida da mulher. Pra que isso, cara? Se a pessoa não te quer, acabou. Segue a tua vida. Deixa a pessoa seguir o caminho dela. Quantas mulheres não estão casadas com a própria morte? Porque na carência de se emocionar, ao invés de se emocionar por ela, se emocionar pela primeira esquina que vê, já monta o casamento ali, faz fim, faz tudo. Vira uma emocionada por você, que você vai ver. Que o que eu quero é ver. Eu quero é ver você sofrer. Eu quero é ver quem é que te dobra. Eu quero é ver quem é que te faz sofrer. Eu quero é ver quem faz você ter dependência emocional. Porque esses homens aí que cometem essas loucuras aí, que não aceitam, o fim não é amor, é dependência emocional. O pior é a dependência emocional. Dependência emocional. A mulher se transforma a esposa, a melhor amiga, a irmã, a mãe, o pai. Por quê? Porque não tiveram a educação dos pais, os pais sempre fizeram tudo por esses filhos. Então, se a minha mulher me deixar, quem vai lá no banco pagar a conta de luz? Quem que vai fazer isso? Quem que vai... Entendeu? Eduque seus filhos pra não serem emocionados pelos outros. E sim emocionados por eles mesmos. Porque uma pessoa que se emociona por ela... Por ela mesma, dificilmente ela se dá mal. Ela pensa antes dela agir. Ela não faz as coisas por impulso. Ela não se apaixona pelo primeiro sorriso. Como é que vocês são conquistados? É assim, ó. É? Ou é assim? É um buquê de flor. Uma caixa de bombom de chocolate. Esse truque aí não funciona porque eu não gosto de chocolate. Eita, caramba. O que que o querido me deu mesmo? Pra me... Me apaixonar por ele. Amá-lo. Me deu a verdade dele. Foi esse o fator. Ele me deu a verdade dele. Então, meninas... Sabe quando fala de amor próprio? É emocionada. A partir de hoje eu sou uma mulher emocionada. Olha, fica até o cabelo bonito. Parece que até que eu piquei. Mas eu não piquei não, viu? Não piquei. Tô falando sério. Mas ué? Acho que eu tô emocionada. Porque eu tava olhando no espelho hoje mais cedo pra mim. É bonita, bicha. Olha, rapaz. Fiz a sobrancelha. Entendeu? Então, seja emocionada por você. Vamos criar uma música. Eu falo emocionada, vocês criam o restante. Aí nós procuramos o Zé Felipe. Mas vamos pedir pro Zé Felipe não cantar o negócio de... Senta, senta que eu não aguento mais. Eu gosto do casal Zé Felipe e Virgília. Zé Felipe é muito simples, humilde, menino. Bom, mas... Zé Felipe, vamos tirar esse negócio. Senta, senta. Ninguém aguenta mais, não. Coloca pica, pica, pica. Melhor, não é não? Então, assim, mulheres, parem de se emocionarem pelos outros. Se emocionem por você. Imagina você tirar um dia pra você dar aquele trato em você mesma. Ah, Lênia, eu não tenho condição de ir no salão. Próxima live eu vou te dar uma dica. Eita, os cabeleleiros vão acabar comigo. Ei, Renato Sam, não fica com raiva de mim não, meu cabeleleiro. Por isso que eu sumi do salão dele. Mas vou dar uma dica na próxima live, meninas. Se preparem. Tu vai fazer teu dia de princesa em casa. Quando o cabelo secar, tu vai dizer... Minha filha, o que é isso? É a Sherry Stone? É? Tô falando sério. É sério, hein? Desse jeito. Então, vamos criar a música A Emocionada. Mas nós somos emocionadas por nós. Tô falando por nós. Não vai se emocionar pelo primeiro que você vê, não. Pelo amor de Deus, muda esse roteiro. Sabe? Evita isso. Para de comparar sua vida com a vida dos outros. Para de querer ser os outros. Seja você. Se emocione por você. Se emocione pelas suas conquistas. Não fica pensando... Nossa, mas a minha casa é pequena. Será que minha amiga vai achar bonita? E daí que tua amiga vai achar bonita ou não? Quem tem que se emocionar pela tua conquista é tu. Nossa, eu trabalho tanto, mas ninguém reconhece. Quem tem que reconhecer é tu. E quando tu reconhece, não fica mendigando o reconhecimento dos outros, é automático. Porque a emoção e a gratidão entram junto. O patrão que tu julga, ele não reconhece o meu trabalho, ele passa a reconhecer. Do nada, fulana, teu cargo a partir de hoje é esse. Aí tu começa a tremer as pernas de medo. Não, tu fica mais emocionada. Mais emocionada ainda. E vai pra frente, minha filha. E vai pra frente. Entendeu? Então assim, vamos lançar esse hit, a emocionada. Vamos chamar o Zé Felipe e pedir pra ele criar a música. Mas vamos dizer pra ele tirar o senta. Ninguém aguenta mais. Oh, meu Deus. Vamos pedir pra ele... Não, pica, 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 pica. Aquele lá no Maranhão fala, é pica. Entendeu? Então assim, meninas, se emocionem por vocês. De coração. Não seja emocionada pelos outros. Olha, a Ana Hickman e o Edu Guedes. Sejamos claros. Poxa, a pessoa tá vindo de uma separação. Ela veio de uma separação conturbada. E ela não se emocionou por ela em nenhum momento. Em nenhum momento. Sabe por que eu sei disso? Porque ela já entrou em outro relacionamento. Então, o vazio dela é muito grande. É tão grande que ela foi incapaz de ficar sozinha. E se emocionar por ela. Viver um tempo pra... Poxa, eu vou fazer essa viagem. Eu comigo mesma. Eu vou me curtir. Eu vou viver. Porque foram muitos anos de casada. Então, mal se separou, já... Pum! Pulou no Edu Guedes. E o Edu Guedes, pum! Pulou nela. É uma emocionada. Mas pelos outros. E não por ela mesma. Eu não tô criticando. Só não tô igual o povo romantizando. Ai, que lindo! Casal perfeito. Para de dizer que o casal é perfeito. Tu nem mora com eles. Tu já sabe quantas brigas eles já tiveram nesse relacionamento? Ou vocês acham que é toda... Hum, 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 meu amorzinho. Hum, 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 hum. Tá igual a piada do... Posso contar a piada aqui? Rapidinho. Ó. O casal namorando, né? Ela tava namorando, né? Dormeiro de namoro. Aí eles vinham na estrada. Aí ela, pá! Bateu o dedo numa pedra e disse... Ai! Ele, que foi, meu amor? Essa pedra bateu no meu pé. Olha o amor. Ô, meu Deus! Essa pedra bateu no pezinho do meu amor. Hum, 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 hum. Ô, meu Deus! Repassador, repassador. Um ano de casado. Lá vem ela com o buchão lá na frente. Né? Lá atrás e ele lá na frente. Ela, pá! Bateu o dedo na pedra e disse... Ai! Ele, o que foi? A pedra aqui que bateu no meu pé. Tu tá cega, porra? Vamos embora. Vai chover. Faz sentido e é. Faz sentido e é. Então, aqui, ó. Casal de Instagram é tudo perfeito. Exatamente. Não tem briga. Ó, casal de Instagram não tem briga. Eles não fazem o um. Eles não fazem o dois. Eles são estátuas. Mas não dá liberdade. Porque não é dar liberdade a liberdade. Porque tá lá, né? Então, assim, é muito, sabe? É muita romantização, sabe? Parece que o humano, ele tem uma dependência de herói de todas as formas. Do herói que vai salvar ele da árvore, da torre. Do herói do amor, que ele tem que ver o amor nos outros porque ele é incapaz de ver nele no relacionamento dele. Mas ele vê perfeição em desconhecidos. Você sabia que o famoso é o ser mais desconhecido que você pode conhecer na sua vida? Ué, mas como assim você é famoso? Meu amor, você conhece o personagem dele. Você não sabe quem é ele quando desliga as câmeras. Você não sabe. Você não sabe. Por isso que a maioria tem medo. Tem pavor. Entendeu? Eu, Lênia, onde você me encontrar, eu vou ser essa pessoa aqui. Provavelmente, toda vez você me encontrar aqui pelo Centro de Sorocaba, Rancho da Tilapa, que é onde eu vou, no pesqueiro. Inclusive, né? Essa semana a gente vai dar um pulinho lá que eu tô minha sumida de lá. No outro pesqueiro ali, no Maeda, que eu gosto. Frangão, o Nighting Dog, eu gosto de... No Nighting Dog, se tiver frio, eu vou de tênis. Se não tiver, eu vou de chinelo havaiano. Provavelmente, você vai me encontrar assim. Eu sou quem eu sou. Eu não finjo um personagem, então eu não tenho medo, não. De ninguém me encontrar na rua. Eu não tenho, não. De jeito nenhum. Mas não tenho mesmo. Entendeu? Então, assim... O famoso é o mais desconhecido que você pode conhecer na sua vida. O amor dele mais ainda. Porque vocês não acham estranho, não? É tanta foto. Hum, hum, meu amorzinho, hum, te amo, você é o amor da minha vida. Você para. Meu, já tá com o outro. Mas cadê aquele amor eterno? Estranho isso, não é não? Esquisito, não é? Então, assim, para de fantasiar. Eu, Lene, ainda vou dar uma previsão do que já vem me mostrando pra mim. Que tá muito... Esse relacionamento da Ana Hickman pode vir uma bomba aí nesse meio. Mas da gravidez ela não tá livre, não. A não ser que o término venha mais rápido. Porque tem gravidez ainda na vida dela. E é o que ela quer. Mas deveria ter vivido mais pra si própria. Aí, depois que eu salvar essa live, vem um bando de xingar. Porque são os emocionados por ela, né? E não por si próprio. Fantasiando lá um amor perfeito. Mas tem alguma coisa que vai acontecer no meio desse relacionamento que vai gerar uma verdadeira bomba. Lá vem o Léo Dias com a fofoca. É? Tô dizendo? É desse jeito aí. Beijo. Amo vocês. Até. Tchau. 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 Obrigado.